E aí, ó, mais um, tipo ali, né? Ai, mais, né, assim, aí. Claro, só precisa de esticar, né? Só falta mais um, depois ele terminou o problema. Legal. Nossa, mas a minha mãe joga ali, né? De repente, isso é merda. Isso, na minha mãe, assim, eu olhei pra cara dela, falei assim, ela xingou a minha mãe agora. Eu até que xingou. E aí tem um prédio, Pátio, tem na academia do prédio. Tá, vou te dizer, Adriana. É lá em cima. É lá embaixo. O aparelho. Ah. É na academia. Vai. Vai ser. Espirar. Parece impossível. Mas, com o tempo, vai fazendo, né? Começa assim, né? É. 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 É.